Primeiro, queria agradecer a presença de todos e desejar um ótimo evento a todos e destacar a importância do envio desses relatórios da expansão da oferta para as nossas atividades de fiscalização e para o setor elétrico como um todo, para o setor elétrico brasileiro. A SFG acompanha essa expansão da oferta dos empreendimentos desde a criação da agência, desde o início lá nos anos 2000. A matriz elétrica mudou muito ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos dois, três anos. Para vocês terem uma ideia, nós acompanhávamos pouco mais de 600 empreendimentos otorgados em janeiro de 2020. Agora, em janeiro de 2021, esse número já se aproxima de quase mil. Então, hoje nós temos muitos empreendimentos solares, empreendimentos eólicos. A matriz elétrica está se tornando diferente ao ter muitos empreendimentos de porte menor que vão fazer a expansão da oferta nos próximos anos. Muitos empreendimentos que são viabilizados para entregar energia no mercado livre, então diferente de muitos que estavam vinculados a leilões do mercado regulado no passado. E o desafio para a ANEL, para receber essas informações, processá-las, disponibilizá-las a todas as instituições, disponibilizá-las para fins de acompanhamento da expansão da oferta ao longo dos próximos anos, da formação de preço, do próprio atendimento ao mercado brasileiro, se tornou um desafio muito grande. A nossa equipe é reduzida e a gente teve que, nos últimos anos, se adaptar muito e, principalmente, utilizar sistemas, utilizar meios de essa informação ser tratada de forma mais rápida e sem muita utilização da ação humana. Por isso que todos aqui conhecem já o rapel, a forma que ele é encaminhado, que os agentes encaminham essas informações. E agora, depois de a gente conseguir estruturar esse sistema de uma forma adequada, a gente está num processo agora de acompanhar efetivamente aqueles empreendimentos que estão cumprindo aquela obrigação regulatória de encaminhar esses relatórios de forma mensal. E isso é o processo do escalado, o pessoal vai poder trazer com maiores detalhes em seguida, mas é algo que a gente, ao longo de 2021, dentro dos nossos objetivos, enquanto área de fiscalização em 2021, é trazer foco a essa questão, é acompanhar mais esses empreendimentos, essa entrega dos relatórios pelos empreendedores, verificar dentro da nossa estrutura de fiscalização aqueles que vêm atendendo essa obrigação regulatória com rigor e também identificar aquelas situações que vão merecer, no futuro próximo, uma ação de fiscalização mais específica. Por esse motivo que a gente teve essa ideia de realizar esse webinar como uma forma de compartilhar com vocês todo esse processo que a gente está fazendo, colher também informações e percepções do setor com relação a esse processo e evoluir no nosso processo de acompanhamento e no nosso processo de verificação do cumprimento dessa obrigação regulatória dos agentes. Posto isso, encerro aqui minha participação, agradeço demais a participação de todos os agentes, reconheço aí todo o esforço dos agentes no setor em encaminhar essas informações para a ANEL de forma rotineira e todo o trabalho que isso envolve, todas as dificuldades, mas a gente tem uma equipe aqui preparada para receber as informações e também preparada para ouvir e para modificar, de repente, qualquer situação que mereça uma alteração regulatória da nossa parte para tornar o processo mais simples, o processo mais leve e mais fácil de ser conduzido, tanto pelos agentes setoriais quanto pela própria ANEL, enquanto agência reguladora do setor. Então, eu agradeço aí e passo a palavra, acho que é o Alexandre que vai falar em seguida e muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação do processo de fiscalização de entrega do rapel. Só reforçar as palavras do Gentil, da importância da entrega desse relatório. A entrega do rapel é a espinha dorsal de todo esse processo de fiscalização. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui no PowerPoint. Apresentação. Bem, a gente fez todos os testes e em todos os testes dava tudo muito certo. Agora que é para valer, a apresentação não está aparecendo. Mas dá certo. Pode ficar tranquilo aí no seu tempo. Qualquer coisa você corre lá na ANEL. Tem como você mandar pelo chat? Às vezes eu peço para os meninos de áudio e vídeo abrirem. Vocês conseguem, Luiz ou Irã? Se o Alexandre mandar pelo chat, vocês conseguem abrir? Alexandre, eu tenho uma versão aqui. É a última? Eu posso mandar também. Não, o Unid tem a última versão. Você fez aquele espaço, Alexandre? Eu acho que ele pode até, se for o caso, projetar. Mas eu acho que eu consegui aqui somente. Alexandre, você está em um notebook ou um computador de duas telas? Qualquer coisa. Ou eu vou fazer o que eu quero fazer? Eu acho que você pode fazer o que eu quero fazer. Apareceu, Alexandre Vamos começar, então Está no modo de apresentação, tá? Tá, e agora vocês estão vendo o modo de apresentação? Sim Está ótimo Então, acho que agora a gente A gente consegue começar Então, só antes de começar a apresentação em si Só falar que esse evento está sendo transmitido também no canal do YouTube A gente vai fazer uma apresentação Explicando os principais pontos do processo de fiscalização de entrega do rapel E após a apresentação a gente vai abrir um espaço para perguntas Então, se você quiser fazer uma pergunta Pode usar o mecanismo de levantar a mão aqui no Teams Tem uma mãozinha desenhada Aí, ao final, a gente passa a palavra para que vocês possam fazer as perguntas Então, vamos falar agora do escalada Que fala do... Que trata dos indicadores de entrega do rapel Rapel é o relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica O escalada, ele demonstra alguns indicadores que são calculados a partir de duas características A frequência de entrega do rapel e também a sua tempestividade Ou seja, a quantidade de divisas que o rapel é entregue e também quando que ele é entregue Então, quem faz todo esse trabalho é a fiscalização da geração da ANEL Mais precisamente, a equipe de monitoramento Aqui na equipe de monitoramento, nesse evento, estão eu, Alexandre e o UNIND Provavelmente, para quem trabalha com o envio do rapel Já falou com outras pessoas da equipe O Luiz, o Wellington Lemos O Wellington Lemos está de férias Não pôde participar Mas ele quem atua muito no auxílio dos agentes para a entrega do rapel Então, esse relatório do escalada, ele é emitido quadrimestralmente Ele dá uma visão geral do grau de conformidade dos agentes do setor Frente a sua obrigação de entrega do rapel O escalada, ele busca, reconhece aquelas empresas que têm um bom desempenho Em termos de conformidade com a entrega do rapel E também indica aquelas usinas, aquelas empresas que detêm o toque de usinas Que vão merecer uma atenção maior da fiscalização Porque não entregaram a contento o rapel E só para, reforçando também a fala do Gentil no início Eu quis trazer esse slide Que é um trecho do planejamento estratégico da NEO Para esses quatro anos de 2018 a 2021 E uma das iniciativas estratégicas É justamente otimizar os processos de fiscalização Com foco no monitoramento, na prevenção E na melhoria da qualidade do serviço E dentro desse objetivo há uma iniciativa De estruturar e automatizar o monitoramento Da implantação de novas usinas Então, todo esse trabalho de desenvolver uma nova ferramenta De entrega dos relatórios Além dessa ferramenta que captura as informações dos agentes Tem uma parte analítica Que é utilizada pela SFG Pela fiscalização da geração E eu acho que alguém acabou compartilhando Uma outra tela aí A minha apresentação saiu É, foi o Bruno Trindade Bruno, você pode, por favor, descompartilhar a sua tela? Bruno Seu microfone está desligado Eu vou tirar ele da reunião Porque aí depois quando ele voltar de novo Talvez ele consiga Pronto, tirei Pode compartilhar de novo, Alexandre Aí ele volta depois Vamos lá Todos estão vendo? Acho que continuou, né? Do ponto onde estávamos Isso, continuou Ótimo Então, eu estava falando da importância Que foi dada a esse monitoramento E fiscalização do processo de entrega do rapel E foi uma iniciativa estratégica Da agência como um todo De reforçar Reforçar todo esse processo Além disso Eu queria só trazer uma Um ponto um pouco mais teórico Que diz o seguinte Que a regulação Ela envolve três grandes pilares, né? Ela envolve a edição das regras A publicação dessas regras Envolve também A alteração de comportamento Ou seja Tudo aquilo que foi dito nas regras Os agentes devem Modificar o seu comportamento Para que esses objetivos Expostos nas regras Sejam atingidos E também tem um outro pilar Esse talvez seja um pouco do Patinho feio Desses três pilares Que compõem A regulação Que é a coleta de informações É o patinho feio Porque ele é menos Talvez menos visado Mas ele é que dá Todo o suporte A todas essas Outras características Para editar regras Para alterar comportamentos Essa coleta de informações Que dá um diagnóstico preciso Do que está acontecendo no setor Então Tudo isso para dizer assim Da importância Que é Entregar Entregar o rapel Entregar o rapel completo Entregar o rapel Tempestivamente Não é uma Atividade Menor Ou acessória É uma atividade Crucial Para todo o trabalho Feito na Fiscalização Das usinas Em implantação Bem E para estruturar Tudo isso Que eu falei A NEO investiu Fortemente Na análise Das informações Coletadas Pela fiscalização E esse investimento Ele foi Materializado No sistema Skate Explicando brevemente Muitos sabem Mas o rapel Ele coleta As informações Por meio do Formulário Envio de fotos Envio de arquivos E tem a parte De análise Feita pela equipe Da SFG É feita Essa análise Pelo sistema Skate Ele congrega Várias informações A principal Além do rapel Ele consome Várias informações De bancos de dados Da ANEL Consome informações Da CCE Do NS Ele dá Suporte Para o desenvolvimento De vários indicadores Ele serve Também De análise De facilitador Da análise Feito pelos fiscais Da SFG Além disso Gera diversas estatísticas E serve também Para Melhor selecionar E detectar Aquelas usinas Que farão parte De campanhas Além disso A gente tem Alguns relatórios Que são Extraídos Diretamente Do skate Bem O rapel Ele é uma solução Comporativa Que serve Não só Para SFG Mas também Para várias outras áreas Que consomem Dessas informações Eu acho Eu acho que Algumas pessoas Participaram Do processo Antigo De envio Do rapel Era feito Por um Documento Excel E havia Problemas Na entrega Dessas informações Então Hoje Isso foi superado Com Esse novo Sistema Além disso Por ter Toda uma base Estruturada E ter um sistema Robusto As informações São entregues Com muito mais Confiabilidade Também Aumentou-se muito O escopo Do rapel Então Hoje a gente consegue Coletar muito mais Informações Isso dá Uma abrangência Muito maior Isso permite Obviamente Esse conhecimento Mais detalhado Do setor E com isso A gente consegue Aferir A evolução Da implantação Dos empreendimentos Além disso Também Algo que foi Falado Pelo gentil No início Da apresentação E o serve De subsídio Também Para outros Órgãos Para outras Decisões Aqui a gente O subsídio Para o Ministério De Minas Energia Que também Consome De todas As informações Que são Enviadas Pelo rapel E aqui Só falar Um pouquinho Do Do que foi Evoluído Nessa nova Versão Do rapel A gente Recebe Informações Assim Um panorama Bem geral Do que a gente Recebe A gente Recebe Informações Próprias Do empreendimento A gente Recebe Informações De acesso A gente Recebe Informações De licenciamento Ambiental A gente Recebe Também Informações Dos contratos Que são firmados Pelas empresas E dos recursos Se estão Disponíveis Ou não Informações Sobre a situação Fundiária É uma Novidade A gente Também criou Um novo Módulo De informações Regulatórias E um dos pontos Principais A gente A gente Manteve Só que De uma Forma Evoluída Que é O cronograma Além disso A gente Implementou Uma Curva S A partir Das informações Que são Inseridas Pelo Agente Além disso Todas as Previsões De entrada Em operação Em teste A previsão Em entrada Em operação Comercial Das unidades Giradoras Também Embarcada No rapel Além disso Arquivos Digitais Por exemplo Arquivos De Geolocalização Os polígonos Das usinas Tudo isso Pode ser encaminhado Via rapel Além disso O envio de fotos É feito É feito Pelo rapel Antigamente É enviado Um pdf Então Hoje é possível Enviar Fotos Dentro do sistema E depois a gente Recuperar Essas fotos E além disso O sistema Ele mesmo Já verifica Algumas pendências E aqui dando um destaque Para todos os tópicos Novos E fazendo Um comparativo Com o rapel Antigo Aquilo que a gente Recebia Em Excel Eram mais ou menos 50 campos Que deviam ser Preenchidos Hoje no rapel Web A gente dobrou Esse número De informações E também Visando Não onerar Os agentes Com custo Regulatório A gente Implementou Aquele mecanismo Do agente Não ter que preencher Todo mês As mesmas informações Ou seja É possível Aproveitar As informações Daquela usina Nos formulários Seguintes E Também Uma das coisas Mais interessantes É que os formulários Eles são Isso nem todo mundo Percebe Mas os formulários São modulados De acordo com a fonte E com o sistema Ou seja As usinas Do SIM Elas têm O formulário Adaptado É um pouco diferente Daquelas usinas Que estão Nos sistemas Isolados É isso que eu falei As informações São salvas E recuperadas De um mês Para o outro E É necessário Alterar Só aquilo Que Que ocorreu De diferente De um mês Para o outro E também Falando um pouco Da Da importância Das informações São recebidas No rapel Não só Para SFG Para a fiscalização Da geração Mas também Para outras áreas Aqui a gente Tem um exemplo Da área De concessão E autorização De geração Todo o trabalho Feito Na gestão De outorgas E outras atividades Também é auxiliado Pelas informações Que são recebidas No rapel SFG Como eu falei Tem todo esse trabalho De análise Feito no sistema Skate E outras áreas Também Consomem A diretoria Quando tem que julgar Um processo Que é relativo A expansão Da oferta Alguma usina Que está em implantação Ela consome Também dessa informação E assim como MME E outros órgãos Recentemente A gente Teve um contato Do BNDES Que gostaria De ter acesso Às informações Que são recebidas No rapel E aqui Esse é um dos produtos Da entrega Do rapel Que é O Rally Não sei que todos conhecem Mas aqui Está sintetizado O acompanhamento Da expansão Da oferta Que a gente Faz Todo mês Então aqui Estão abarcadas Todas as informações Das usinas Que são Monitoradas Pela SFG Qualquer que seja A fonte Então Esse monitoramento Ele ocorre Pelo recebimento Dessas informações A partir Do ato De outorga E Até A entrada Em operação Comercial Da usina Então Aqui É um slide Só Mas O Rally São seis Seis Painéis Interativos Que a gente Pode fazer Diversos filtros E a gente Tem as informações Aqui não são As informações Diretamente Do rapel Mas elas São as informações Trabalhadas Per a SFG Então assim Às vezes Alguns agentes Perguntam Por exemplo Há uma divergência Na data Que eu coloquei De previsão De entrada Em operação Comercial Em relação Ao que foi Entregue No formulário Rapel E aquilo Que está Publicado No site No Rally Mas aquilo Que vai publicado No site É informação Que é Trabalhada Pela SFG Então assim Em regra Falando um pouco Dessa previsão Que é uma informação Também É um dos pontos Principais De todo esse trabalho Que fazemos De acompanhamento Da expansão Da oferta A SFG Adota Em regra Uma postura Um pouco Mais conservadora Então ela Ela faz Uma comparação Entre um algoritmo Que usamos Um algoritmo Que é baseado No histórico De 16 A 17 anos De acompanhamento Das diversas fontes Em que a gente Identificou De forma Assim De grosso modo Qual é O tempo médio Entre Um marco Entre a realização De um marco E a realização Do marco Seguinte E com isso A partir do marco Em que a usina Se encontra hoje A gente faz Uma projeção De quando a usina Vai entrar Em operação comercial Isso é comparado Com Com Aquela data Que é enviada No rapel Mas Assim Aí a gente Tende adotar Aquela data Que for Mais conservadora Mas É claro Que Como diz A sabedoria Popular Há exceções E as exceções São tratadas Com Excepcionalidade Então Além disso Além dessa regra Básica Que seguimos Há casos particulares Que só A expertise Do fiscal Pode Dizer Então Esse é o trabalho Que é publicado Mensalmente A última atualização Foi agora No dia 31 Do 12 Em que a gente Fez a projeção Para Para 2021 E está publicado No nosso site Agora Eu queria falar Um pouco Do Assim Falando Mais propriamente Do modelo De fiscalização Da SFG Porque Falei Um pouco Do rapel Para a gente Se situar Tem muitos agentes Que são novos Como a gente O falou Há pouco tempo A gente trabalhava Com umas 650 Usinas monitoradas Hoje a gente chegou Como eu mostrei No slide anterior 992 usinas Monitoradas E isso Tende a crescer Então tem muitos Novos agentes No setor É importante Falar um pouco Do Panorama De como funciona O rapel Um pouco Histórico Da devida importância De entrega Do rapel Agora eu vou falar Mais Propriamente Do modelo De fiscalização Que é adotado Na SFG Que é aplicado Também A essa fiscalização De entrega Do rapel Bem Muitos conhecem O modelo De fiscalização Do SFG Que é esse modelo Em três níveis O primeiro nível É o monitoramento De todas as usinas Por meio Dos indicadores Que são Resultantes Dos dados Obtidos Indiretamente Ou diretamente Por autodeclaração Dos agentes Que atuam No setor E nessa etapa A gente entende Que são aqueles dados Que devem ser De fácil Obtenção E todas as usinas Estão abarcadas No monitoramento Todas as usinas São monitoradas Se houver A ocorrência De indícios De alguma Não conformidade Aí sim Passa-se ao Segundo nível Da ação À distância Na qual é realizada Uma análise Mais detalhada Dos dados Disponíveis Para aquelas usinas Que foram Selecionadas Para esse Segundo nível Então Em geral Nesse segundo nível A gente solicita Informações Complementares Dos agentes E faz A comparação Com informações Também De outras Instituições Ainda assim Isso não é o caso Da fiscalização De entrega Do rapel Mas é o terceiro nível De investigação De ação presencial Quando as informações Obtidas Nas duas etapas Anteriores Nos dois níveis Anteriores Quando essas informações Não são suficientes Para que se tome Uma decisão Aí a fiscalização Prossegue para o terceiro nível Da ação presencial Que vai focar Na busca De evidências Que confirmem Ou vão refutar Aquelas hipóteses Que foram Levantadas Nos dois níveis Anteriores Esse modelo É muito fortemente Inspirado Na teoria Da regulação Responsiva Em que A base Da pirâmide São os agentes Que precisam Apenas de informação Para cumprirem Com as obrigações Regulatórias E a partir daí Se não for cumprido Aí os níveis De atuação Do regulador Vai subindo Em intensidade Então é mais ou menos Como Como que acontece Aqui Na fiscalização No processo de fiscalização De entrega Do rapel A grande maioria Dos agentes Entrega Com algumas Instruções Básicas Com cadastro No sistema O envio Regulado As informações Mas Às vezes Isso não acontece Aí a fiscalização Entra Ainda de forma Orientativa Preventiva De forma Que o agente Atinge Atinge Essa conformidade Regulatória Então A gente entra Em comunicação Por e-mail Ou Por exemplo Esse evento Esse evento É também Uma dessas marcas Dessa Regulação responsiva De que A informação Para o agente Ela é Crucial Para se conseguir Essa conformidade Regulatória E com isso Em regra Isso já é O suficiente Para os agentes Se encaminharem As informações Bem Aqui Falando De como é Que é feito Como eu falei Anteriormente O RAP É a principal Ferramenta De prestação De informações Dos agentes Que Detêm Autógrafos De usina Por esse motivo Ele deve vir Com as informações Completas Com fotos Com os arquivos E eles devem Demonstrar O real estágio De implantação Da usina E aqui É um pouco Do fluxo Assim Aplicado A essa Ao slide anterior Que eu falei Na teoria Aqui no caso Do processo De fiscalização De entrega Do RAPEL É feito Dessa forma É feito Esse trabalho Pelo monitoramento Através Da análise Feita No skate Com diversas Informações Recebidas Principalmente Do RAPEL Como eu falei O RAPEL É a espinha dorsal De todo esse processo Depois Depois ele é processado As informações São processadas E são gerados Os indicadores A partir desses indicadores A fiscalização Faz uma seleção Das usinas Que precisam De maior atenção Da fiscalização E aí se decide Pela Qual ação Vai ser tomada Uma das ações É a publicação Do escalada O escalada Ele Como eu vou falar Um pouquinho mais Para frente Demonstra Qual a pontuação Foi atingida Por aquela usina Ou seja A gente calcula Uma pontuação A partir da frequência Em que o RAPEL É enviado E também A sua tempestividade E a gente publica Esse relatório Recentemente A gente publicou O relatório Também Em um painel interativo Antigamente Era publicado Um PDF A gente publicou Agora Um painel interativo E além disso Além da publicação Do escalado A gente também Determina Alguns Alguns objetivos A serem tomados Pela fiscalização E aqui Só falando Que a fiscalização Nesse caso Do RAPEL É Tem um escopo Muito bem definido Mas Todas as informações Recebidas Elas seguem De insumo Também Para fiscalizações De outros temas De licenciamento Ou de cronograma Ou seleciona Aquelas usinas Que não iniciaram Obras Ou há um foco Maior em usinas Que já iniciaram Obras Mas aqui A gente está falando Da entrega Das informações Bem Aqui É como É o caminho Feliz Como a gente Espera Que as informações Sejam Recebidas Ou seja As informações Elas têm que ser Completas Como eu falei Há pouco Há alguns campos Que eles são Facultativos No RAPEL Mas Como por exemplo Há campos de Observação Mas a gente tem percebido Que esses campos São São muito importantes Para elucidar Algo Que não tenha Ficado Muito claro Que aqueles Campos objetivos Não consigam Capturar Então A informação Completa É um dos Princípios Que devem ser Seguidos Além disso Deve ser A informação Deve ser Coerente SFG Como eu disse Compara Com outras fontes De dados ANS CE Mais recentemente A gente tem Usado uma Ferramenta De Imagem De satélite Para fazer Esse melhor Acompanhamento Das obras Ou seja Além das fotos Que são encaminhadas Pelos agentes A gente tem O acompanhamento Por imagem De satélite Que a gente pode Comparar a evolução Da implantação Da usina Além disso É importante Que essa informação Seja legítima Ou seja O responsável Pelo envio Do rapel Deve ser Designado Pelo representante Legal da empresa Que detém Autógrafo E além disso Deve ser Tempestiva Ou seja A gente No modelo Que a gente Estruturou Do escalada O momento Em que se encaminha Informação Também É muito importante Então aqui Reporçando Essa Obrigação De encaminhar Essas informações Uma coisa interessante É que Antigamente No modelo Antigo As informações Eram encaminhadas Mensalmente Hoje Era encaminhadas Mensalmente Para algumas Outras usinas Quadrimestralmente Então havia Uma diferenciação A depender Do estágio De implantação A depender Também Da fonte Da usina Então hoje Isso foi Simplificado E talvez Aqui esteja Uma das tônicas De todo esse processo Que é um processo Estratégico Da ANEL Como eu falei Que é Simplificar Então assim Hoje não tem Essa diferenciação Isso A gente Tinha que causar Alguma confusão E aqueles agentes Que tinham A obrigação De enviar Só quadrimestralmente Eles tendiam A esquecer A não Manter A conformidade Ao longo do ano Então Hoje Todas as usinas Independente da fase Encaminham as informações Mensalmente Então aqui Falando Mais especificamente Do escalada Escalada Esse é o processo Quadrimestral Então Eu trouxe aqui A pergunta De quem Vai fazer parte Do escalada Qual usina Que vai Compor O escalada Quando Quando é que Começa a obrigação Bem Essa obrigação Ela 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 é tida Para as usinas Que tem A obrigação De enviar o rapel E no mínimo Dois meses Dentro dessa janela De quatro meses Tudo bem Mas quando Começa essa obrigação Aqui eu dei um exemplo De um quadrimestre Que começa em agosto Termina em novembro Como aconteceu No ano passado Então vamos supor Que a usina Ela recebeu Outorga E o ato De outorga A data de outorga É de setembro Então se a data É de setembro Da outorga O início da obrigação Se dá Em outubro No mês seguinte Pode ser aqui Um exemplo Um exemplo ilustrativo Pode ser Em 30 de setembro Mas Se a data Da outorga É em setembro A obrigação Começa em outubro Se a obrigação Começa em outubro O primeiro mês De envio Do rapel Vai se dar Em novembro A partir do dia Do dia primeiro De novembro Que faz referência Aquele rapel De outubro Então Essa usina aqui Ela faria parte Do escalado Ela mandaria Também em dezembro E E E E E comporia O escalado Aqui É É o ponto Principal Assim A gente já está encaminhando Já para o Para o final Da apresentação É Que é como a gente Divide A gente atribui Uma pontuação Mensal As usinas Essa pontuação Ela varia de 25 pontos Até Zero pontos E É Tem uma gradação À medida que O rapel Não é entregue Na data De Do primeiro Ao quinto dia Daquele mês Então Do primeiro Ao quinto dia A pontuação É máxima É 25 pontos Do sexto Ao oitavo dia São 20 pontos Do nono Ao décimo dia São 10 pontos Do décimo primeiro Ao décimo segundo 5 pontos E daí em diante É A gente não atribui Pontuação E com essa pontuação Mensal Que eu falei De zero a 25 A gente faz uma soma Né É Ao longo dos quatro meses E a partir dessa soma A gente Atribui um conceito Para cada Para cada usina Então A partir da soma Da pontuação Mensal A gente atribui Um conceito Que pode ser A Que varia de 90 A 100 pontos A gente Ou um conceito B Que varia de 65 A 89 Pontos Ou um conceito C De 40 A 64 4 pontos Ou um conceito D Que a gente Considera Insuficiente Que é De zero Para quem não entregou Nada A 39 Pontos Aqui É uma nota Técnica Que Está publicada No nosso site Há muito tempo Ela Ela fala Ela detalha A fixação De penalidades Que são decorrentes De não conformidades Relativas A entrega Do rapel Elas podem ser consultadas Lá na página Do escalado Que é anel.gov.br Barra escalada Então Esses são Os principais Conceitos A pontuação Mensal Que é recebida Para cada usina A depender Da frequência E tempestividade E também O conceito Que Engloba Soma Os quatro meses Dessa janela Que é avaliada No escalado E como eu falei A última publicação A gente inovou E publicou Um painel Um painel Interativo Um Power BI E aqui A gente consegue ver A gente tem Informações Que podem ser Filtradas Não sei se Se alguns de vocês Tiveram a oportunidade De verificar Mas A gente pode até Dar alguns destaques Aqui Obviamente Aqui a pontuação Máxima Sem pontos Mas a média Considerando as 84 usinas Que foram avaliadas Resultou Numa pontuação Arredondando 74 pontos 74 pontos Seria Um conceito Um conceito B É um bom resultado Mas Que Na visão Da fiscalização Pode ser Muito aprimorado Principalmente Porque Se a gente levar Em consideração Algumas fontes Essa nota Ela é Ela é um pouco Mais baixa Deixa eu voltar Aqui Eu acho que O meu mouse Ele está automático Aqui Mas essa foi a apresentação Eu vou Eu vou até abrir O escalado Que foi publicado Nosso Nosso site Que é justamente Esse painel Interativo Então eu vou fazer Algumas interações Vocês conseguiram Visualizar A minha O painel Sim A gente está conseguindo Ver Está ótimo Então vamos lá Como eu falei A pontuação máxima Sem pontos A média Foi 74 Mas Para algumas fontes Essa Essa pontuação Ficou Ficou mais baixa Vamos pegar um exemplo Aqui De As UTS Aqui Além Dessa pontuação Que pega uma média Geral De todas as usinas Aqui no caso Das termelétricas Foram 121 usinas Uma média De 62 pontos E aqui A gente detalha Quais são as usinas A respectiva nota E o seu conceito Também E aqui a quantidade De usinas Que Aqui na adesão Ao rapel web A quantidade de usinas Que enviou O rapel Ao longo dos meses Como o processo É novo Tem uma evolução Grande Ao longo do ano De 2020 E a gente espera Ainda que Seja mantido O número Que a gente Atingiu Em dezembro Uma conformidade Muito alta E se possível Até melhorar Algumas usinas Que Ainda não enviaram Já tem obrigação Mas não enviaram Essas usinas A gente tem entrado Em contato Diretamente Além da fonte Dá para fazer Alguns filtros Em relação aos temas Do SIN Se é dos sistemas isolados O ambiente de comercialização Se é o ambiente Do ACR Ou aquelas usinas Que não estão no ACR Que não venderam em leilão E também A situação da usina Se ela Com as obras Em andamento Se as obras Não foram iniciadas Ou se essas obras Estão paralisadas Então Assim É É uma nova ferramenta Isso é publicado A gente publicou Esse escalada No mês de setembro Esse mês Vamos publicar Mais uma Mais uma vez O escalada E o próximo escalada Vai ser publicado Em maio Então Acredito que Depois do dia 15 A gente tem um trabalho Mensal De analisar As informações E publicar O rally Então Esse mês A gente vai publicar Depois do dia 15 O novo escalada Eu acho que com isso Assim Deu para ter Um panorama geral De todo esse processo De fiscalização Acho que eu consegui Ficar dentro do tempo Senão A Andressa ia cortar O meu microfone Mas Em linhas gerais Esse é o processo De fiscalização Assim A mensagem principal É Passar a importância De entrega do rapel Não é Não é um mero Fablário É a espinha dorsal De todo esse processo E além disso É mostrar que A fiscalização Acompanha Mês a mês E emite um produto Quadrimestral Que é o escalada Em que Se dá transparência A como O regulador Está Está vendo Essa Essa obrigação Dos agentes Bem É isso Agora Eu queria até Se o Unid tiver Alguma Complementação Para fazer Ou gentil Podem fazer Mas agora É o período Também de Já se tiver Alguma dúvida Podem fazer As perguntas Por aquele Mecanismo Que eu falei De levantar a mão Não tem nenhuma Complementação não Alexandre Tudo Tudo tranquilo Alexandre Parabéns Pela sua apresentação Viu Muito legal Esse Painel Que vocês estão Construindo Só para avisar Que a gente Não recebeu Nenhuma Pergunta Pelo whatsapp Tá bom Se receber Alguma Eu te aviso Entendi Aqui também Não estou Vendo Nenhuma Mãozinha Levantada Jean Jean David Isso Jean David Oi pessoal Bom dia Bom dia É Sobre o prazo De entrega No webinar Anterior De quando Iniciou O processo Da nova Plataforma Eu havia Questionado Sobre o Prazo Do quinto Dia útil E ali na Pontuação De escalada A gente tem Uma pontuação De 1 a 5 É a nota De 25 pontos É uma coisa Que eu questionei Anteriormente Foi a questão Do se Cai no final De semana Digamos 4 e 5 Sábado E domingo É se tem Algum problema Na plataforma Como veio Ocorrido Alguns meses Eu tenho Até questionado Muito Wellington Sobre isso Eu não vou Conseguir fazer A data A entrega Na data Hoje eu estou Trabalhando Com 10 Empreendimentos Recebo a informação Dos engenheiros De campo Posse De mais Informações Dos empresários E demais Como é que a gente Faz se não Conseguir entregar Até o dia 5 Devido a um problema Na plataforma Eu vou ser penalizado Por isso Então Jean Obrigado Pela pergunta Isso foi algo Até bastante Questionado O sistema Rapel Ele fica aberto Do primeiro dia Útil Até o 15 Mas algo Que a gente Tem frisado Bastante É que A gente tem Percebido Que alguns Agentes Deixam Para Coletar As informações Daquele empreendimento Até o último Dia do mês Isso não é necessário As informações Elas podem ser Trabalhadas Até um pouco antes As informações Podem estar prontas Até Já estarem Completamente Preenchidas No sistema Não é possível Enviar Mas é possível Preencher Até Até um pouco Antes do fim Do mês Então se caiu No fim de semana É possível Encaminhar Nos dias Seguintes E Como é É uma data Já setada No sistema Ele não Diferencia Se é dia útil Se não é dia útil Agora em relação aos problemas Enfim É aquilo A exceção Ela vai ser tratada Com excepcionalidade Toda vez que Tiver algum problema Que for De acesso ao sistema Não conseguir enviar Informação Fala com a gente A gente tem um e-mail Que é Que é O rapel Arroba Anel .gov.br E Basta registrar isso Que a gente vai levar Em consideração A gente vai avaliar E vai levar Em consideração É importante Que nos avise Que isso está acontecendo Então se isso for registrado Isso É feito Mensalmente Quando acontece Eu vou preenchendo De acordo com o que Eu recebo Informação de campo Para você ter uma ideia Eu fiquei trabalhando Agora No final do ano E dia 31 Todos os relatórios Estavam prontos No envelheio No dia 1º Sem problema nenhum Como você disse São exceções Algumas vezes Que a obra Teve algum problema Ou o engenheiro Teve algum problema De internet Ou alguma coisa Não consegue enviar fotos E daí eu vou Trabalhar no caso Sábado ou domingo Vou tentar enviar E apresento um problema Na plataforma É exceção Não é regra Então eu entendo Que vocês vão tratar Isso de uma maneira Diferente No caso Cair numa fiscalização De repente Por algum erro E ser penalizado Com uma multa De acordo Com a norma técnica Publicada No site Da ANEL É só Essa questão No final de semana Não tem Na agência Tomando e-mail Às vezes acontece Tomando sábado Domingo Então vamos Me respondendo Na segunda-feira Então não Não vou conseguir Atender o prazo Eu tenho Feito Com todos Os meus clientes E os empreendimentos Que eu estou Trabalhando Dentro do prazo Não tive nenhum problema Só Para realmente Estalhar Que algumas E algumas vezes Acontece Problemas Na plataforma E a gente Até entende Que está sujeito A isso Por questões técnicas Sim É O importante É registrar Encaminhar Ao e-mail E deixar Isso Registrado De que aconteceu Algum problema No sistema Na entrega Mas isso Com certeza Vai ser considerado Na avaliação Da fiscalização Ok Alexandre Muito obrigado A todos Parabéns pelo trabalho E digo Que Essa nova Plataforma Facilitou Muito meu trabalho Eu acredito Que de todos Só complementando Um pouco Aqui também A fala Da Alexandre Todo o processo De fiscalização Ele tem Ele abre A parte Da ampla defeita Então assim É um processo Legal Mal como no direito Então Se por acaso É por algum erro Nosso Foi selecionado Para a campanha E o problema De você ter Caído na campanha Foi por causa De algum erro técnico Da superintendência Do sistema Quando você Comunicar Isso para a gente Isso é levado Em consideração Então Acho que não Corre risco De ser penalizado Por uma falha Que não foi sua Do agente Então O processo Ele é bem estruturado Nesse sentido também As várias etapas Do processo De fiscalização De comunicação Do agente Divulgação Dos resultados Tudo isso Para facilitar Essa divulgação Para a gente Para a gente Também já ter O tempo De corrigir Algum eventual Eu Comunicar Esse FG Sobre Alguma Alguma nota Alguma falha Que a gente Que a gente Teve E corrigir Esse processo Ao longo Do período Então É isso que o Alexandre Falou mesmo O nosso processo Todo Ele é construído De forma Que seja Claro A comunicação Entre a SFG E o agente E tentar Evitar O máximo Possível Esses problemas Caso surjam Obviamente A gente trata Pontualmente Esses problemas As questões E são levados Em consideração Sim Muito obrigado Eu não estou visualizando Aqui mais nenhuma Pergunta A gente recebeu Alguma pergunta Andressa No Youtube Não recebemos Mas tem o Hernani Que acabou De levantar a mão Bom dia pessoal Alexandre Quero Parabenizar Pela Apresentação Muito boa Muito Explicativa De bom entendimento Para todos Eu acredito A minha dúvida Aqui É em relação A curva S Dentro Do rapel Aqui Essa curva S Ela é gerada A partir das informações Que a gente imputa No sistema É isso? Isso Exatamente Hernani São as informações Que constam Lá Tem um Módulo específico Da curva S E a partir Do início Da obra As informações Que são colocadas Pelo agente Elas geram A curva S Ah, tá ok Tá ok Foi claro Obrigado Só complementando Especificamente Sobre o preenchimento Do rapel Tem a página Da SFG Da NEO Da fiscalização Da geração E a gente fez Um webinar Específico Sobre o preenchimento Do rapel Além disso Esse mês A gente vai publicar Um tutorial Um tutorial Um pouco mais Compacto De como De como Se preenche O rapel Como a gente Recebeu Várias dúvidas Ao longo Desse processo De implantação Do rapel A gente coletou Essas dúvidas E transformou Isso num Tutorial Explicativo Um pouco mais Mais direto Que a gente deve Publicar Até o final Desse mês E a gente vai Deixar também Disponível Lá na página Então E isso é importante Assim que vocês Tiverem dúvidas Encaminharem Essas dúvidas Lá para o nosso E-mail Que é o principal Canal de comunicação Essas dúvidas Podem ser as dúvidas De outros agentes E a gente Consegue explicar De uma forma Geral Para todos Oi Bom dia Pessoal Cristiane Da StatCraft Falando Eu queria agradecer A apresentação De vocês Muito bom Acho que A funcionalidade Do rapel Ajuda bastante A gente Mas é só Uma dúvida Aqui Porque Em meados Do ano passado De 2020 A gente Tinha feito Uma reunião Com a Beólica Encabeçando A discussão E ali Alguns pontos De melhoria Foram abordados Eu lembro Na época Até O gentil Pode Me lembrar melhor Que a gente Tinha falado Assim que Algumas Melhorias No rapel Elas Não seriam Feitas Naquele momento A gente Tem alguma Previsão Por exemplo Eu lembro Que uma Das melhorias Que seria Facilitaria Bastante A nossa Vida A questão De importação Exportação De dados A gente Tem alguma Expectativa Disso? Oi Cristiane Eu lembro Dessa reunião Assim Acho que Todos conhecem Assim A dificuldade Que é E o trabalho Ardo De desenvolver Um sistema Tão robusto Que atenda Todo território Nacional Atenda Diversos agentes Então Essa melhoria Ela está Mapeada Mas ela Não tem Implantação Prevista São várias Outras Melhorias Que estão Na fila E o rapel É um sistema Vivo Dificilmente Ele vai parar De evoluir Mas é algo Que está Previsto No horizonte De melhorias Mas hoje Não há um prazo Para se fazer isso Talvez A gente pode Conversar Até fora Dessa reunião Para buscar Alguma solução Paliativa Ou até Que a gente Implemente Essa exportação Dos dados Mas hoje Não posso Te dar uma data Concreta Sobre isso Não Tá bom Obrigada Só para Complementar Alexandre E lembrando Da reunião Inclusive Em seguida Nós Formalizamos Uma resposta Na época Para a Beólica Algumas questões Tinha até Um prazo Razoável De a gente Implementar Mas a questão Da exportação Importação Até eu me lembro Que a gente Ia trabalhar Na questão Da exportação Mas que a importação Dos dados Seria muito difícil Ou seja Colocar o dado No Excel E trazer Para o sistema Da ANEL Era algo Que não estava Muito Aderente Ao que a gente Pretende Em termos De Vamos abandonar A planilha E fazer Tudo dentro De um sistema Agora a exportação Sim Eu me lembro Que tinha Essa possibilidade E tão logo A gente consiga Como o Alexandre Comentou Colocar em produção Isso A gente Vai fazer Tá bom Obrigada Alexandre Continuamos Sem perguntas Aqui Pelo WhatsApp Tá ótimo O Hernani Ele tá com a mãozinha Levantada Mas acho que ele Esqueceu De baixar a mão Né? Ou é uma outra Pergunta? Não Desculpa Alexandre Só que ela Pegou na mesa Ótimo Então Andressa Eu acho que a gente Pode encaminhar Para o Encerramento Do Do evento Tá ok Alexandre Como vocês preferirem Tá com vocês Tá ótimo Ah, então Eu gostaria De agradecer A presença De todos Esse evento Ele foi gravado E a gente Pretende colocar Disponível Também na nossa página Para que aqueles Que não puderam Participar A gente sabe Que começo de ano É realmente difícil Muita gente Férias Então Alguns que quiseram Participar E entrar em contato Comigo Vão ter A oportunidade De ver Também Essa explicação Do escalada Que é mais Uma iniciativa Da fiscalização Nesse É É Em ser Mais Orientativo E Informar Como é que Funciona Todo esse processo De fiscalização E também Dar um feedback Aos agentes E falar Que a gente Tá sempre De portas abertas Para receber As dúvidas As propostas De melhoria O ponto de vista Dos agentes É essencial Para que a gente Melhore O nosso processo A gente tem Um ponto de vista Obviamente Só do Regulador Então Não deixe de entrar Em contato E Para melhorar Todo o processo Em benefício De todo o setor Muito obrigado Muito obrigado A todos E até a próxima Então Obrigada Alexandre Obrigada E a presença De todos A gente vai Como a Alexandre Falou Deixar O evento Depois Disponível No youtube E na página Da sfg Tchau pessoal Bom almoço Tchau Tchau Tchau